Tu acha que a gente tem muitas palavras de origem africana no nosso português? Não. Eu já ouvi dizer que sim, mas eu não consigo identificar, infelizmente. Cafuné. Dengo. Caçula. Cuica. Lambança. O português falado no Brasil tem muitas raízes. Estudos dizem que cerca de 3 mil palavras que usamos no nosso dia a dia sejam de origem africana. O africano vai confluir e influenciar a língua portuguesa. Esses trabalhadores escravizados falaram um português mal falado, entre aspas, que falamos ainda hoje. Temos que nos abrir para as verdadeiras raízes da nossa nacionalidade.